Eu tenho o botão e isso significa que... Vamos ligar a fonte de chocolate. Como é lindo. Você não viu o meu? Vamos lá, amigão. Uau. O quê? Olha só. Minha fonte de chocolate. O que está acontecendo? Ajuda. Eu tenho porção bem pequena. Mas... Isso vai ser suficiente para mim. Uau. Eu tenho aqui. Quem tem menor porção, começa. Ok, meninas. O que temos aqui? Tão pequeno. Boa ideia. Com o lupo, eu consigo fazer a pipoca e queimar. Nossa, preciso comer rápido. Nada mal. Nem sei agora você. Eu? Mas como eu vou preparar? Ah, já sei. Eu peguei... Secador de cabelo. Ei, pode ficar com calma? Oi. Ah, desculpe. Espero que vai ajudar. Oh, tudo bem. Essas meninas... Ok, pega micro-ondas, amiga. Olha que legal. Obrigada, Kenny. Acho que a porção média vai entrar. Tempo e vamos aguardar. Oh, sim. Vamos abrir. Nossa, tanta pipoca. Agora vou comer. Nossa, demais. Mal posso parar. Quero mais e mais. Legal. Nem se você come tão apetitoso. Ei, cadê a minha pipoca? Acabou? Nossa, que pena que eu tenho porção. Tudo bem, Helo. É agora você. Oh, finalmente. Nossa, tão pesado. Ops. Oh, minha nossa. Uau, tem tantas. Como é que você vai preparar? Eu já tenho ideia. Eu vou precisar desse fogo. Uau, que coisa. Genial. Chuva de pipoca. Que legal. Nossa. Adoro pipoca. Isso que é brócoli? Odeio. Uau. Por que não tenho tanta sorte? Você com sua porção tem sorte. Droga. Bom, Nancy. Começa. Eu tenho um brócoli pequeno, então vou começar. Mas mesmo assim, é ruim. Nossa. Ups. Meninos. Eu tenho super força aqui. Olha só. O que é isso? Isso é bíceps. E talvez vamos brincar? Fóssil. O que é isso? Fala quando você vai se entregar. Talvez com dois monstros. E aí, conseguiu. Esses bíceps não tem ninguém. Ai, que pena que você falou isso pra mim. Eu nunca vou conseguir. Eca. Espero que... Não vou vomitar. Importante agora... Au. Nossa. Eu tenho tanta força. Nossa. De enlouquecer. Olha só. O que é isso? Peso? Eu pensei que é uma bolsinha. Uau. Bom, eu sabia disso. Kenny, desculpa. Na verdade, doeu. Eu vou comer minha porção. E você é mais forte. Isso é um desafio. Então, vamos lá. Uhul. E aí? Agora, quem vai mostrar pra vocês? Ah. Não se preocupa. Eu vou mostrar pra você. Nossa, é legal. Tão divertido. Eu gostei. Feliz de mostrar pra vocês. Adoro mentas. Uau. Concordo. É muito gostoso. Uau. Nossa, sim. Eu tenho minha maior porção. Alelua. Legal. Mas Chloe começa. Jura? Eu? Começa. Ok. Eu vou começar. O quê? Nossa. Só um. Uma bala. Como assim? Mas tudo bem. Isso é melhor do que nada. Nossa. Muito, muito gostoso. Uau. Legal o que eu fiz. Agora, Kenny. Oh, jura? Nossa. Vamos. Oh. Isso que eu preciso. Bala enorme e gostosa. Nossa. Muito frio. Vamos ver. Oh, como ficou quente. Oh, não. Oh, não. Isso não. Oh. O que vocês estão esperando? Oh, não. Eu também quero provamentos. Oh, sim. Nossa. Tão fantástico. E pareceu um sorvete. Mas não posso ficar frio. Nossa. Que lindo. Temos aqui. Hum. Inverno. Feliz Natal, Kenny. Tô dando boa sorte pra todo mundo. Feliz Natal a todos. Então se inscreve no canal, dá like pra ver todos esses vídeos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.